E aí, meus amores, esse carro de banana do tamanho. Esse é nanicão, acho, né? Não entendo. Ele já tá de ver. Tá bom tirar aí, deixa aí nos comentários se tá de ver. Eu acho que tá. Acho que eu vou tirar ele amanhã. Minha rosa? Tá fazendo o que aí, hein? Hum? Vai descer não, não? Desce daí, tu já comeu, já? Tu já comeu a comida? Já? Tu não vai comer, não? Tu já comeu? Já? É, minha rosa, tu já comeu? Já? Tem que comer o girassol. É? Tu já comeu? Comer o girassol? Já, minha rosa? Ah, não quer comer, não? Vai comer o girassol, vai. Vai. Vamos comer o girassol. Vamos. É cagar aí, não. Tu vai descer pra onde? Hum? Hum? Pra onde que tu vai voar, hein, minha rosa? Pra onde? Do que ir pra onde, hein? Não pode, né, minha rosa? Não? Minha rosa? Tá, tá, pio aí, cadê? 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 dá um cheiro dá meu rosa minha rosa tá espendurada tá minha rosa tu comeu girassol minha rosa hum comeu minha rosa comeu minha rosa tu comeu girassol comeu hum tá tapinhou bem grandão né tá Obrigado.